Podem até te dar algum prazer Eu posso até jurar, você vai ver Se ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Eu sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai esquecer, nem mesmo assim Os corações apaixonados Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Encarar sonhos de verão No toque do seu telefone Você vai ver Vai ver Esse é o Fábio no violão Agradecendo aí pela oportunidade Rádio Pajão Show de bola Ele sabe que eu sou o Fábio Eu vou se ver Eu sei que você vai lembrar de mim Pajão Pois sempre que o outro te tocar Agora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar no verso triste de paixão